E o dragão do Free Fire que voltou Novidades da próxima atualização do Free Fire Se liga, na próxima atualização do Free Fire Você vai conseguir colocar a sua sensibilidade até 200 Dentro do jogo Isso aqui vai ser bom pra aquela galera que tem um celularzinho mais simples Que não aguenta DPI A Sense fica muito pesada Porque agora a Sense vai ficar mais sensível Para pra pensar comigo Você aí que joga com a sensibilidade no 100 A partir de agora você vai ter o dobro de sensibilidade no Free Fire Olha que beleza Vai ter também uma nova granada Já tremeu aí na base, né E atravessa a parede Parei com isso Ela atravessa a parede, rapaziada Simplesmente atravessa a parede Já me dá uma força aí Olha o tanto de gente que assiste os vídeos Só que não tá me seguindo, mano Então me segue aí A granada, rapaziada Ela vai soltar um fogo e também atravessar a parede Se ela acertar uma parede Ela vai jogar o fogo ali, ó Diante da parede Tem que dar uma zoiada pra ver como que vai ser isso aí E a gente vai ter também o dragão, rapaziada Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Esse dragão, ele vai estar segurando o drop E aí você tem que dar dano nele Que ele vai soltar o drop É como se fosse o novo avião do Free Fire Só que é um avião que você interage Que você tem que dar dano nele E aí ele vai soltar o drop no chão